Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pesadão aqui no canal, mais um vídeo dos irmãos Berti. E hoje estou com minha filha para trollarmos o Lucas Berti. O que a gente vai fazer dessa vez para se vingar dele e ele ficar muito bravo? Não é muito difícil, né, Claudio? Ai, senhor, eu tô até com medo de fazer esse vídeo, tá bem? Ai, você tá até tremendo, né? Eu tô tremendo aqui, ó. Calma, calma, calma. Como vai funcionar? Essa trollagem vai ser foda, rapaziada. Eu vi um cara na rua, agora de pouco, e eu vi que ele tava, tipo, precisando de ajuda. Daí, já que ele tá precisando dessa ajuda, eu vou dar todas as roupas do meu irmão pra ele. Ai, meu Deus do céu, ele vai ficar muito bravo. Vou pegar as novas, tudo, tá ligado? Eu já pago agora aqui. Ai, Bruno, ele comprou esses dias, Bruno. Mais de mil reais em roupa no shopping. Eu sei, pelo novo, né? Acho que deu umas três peças, deu mil reais. E essa que eu tô pensando em dar. Ai, Jesus Cristo, não quero nem ver. Não quero nem ver a coisa dessa. Não quero nem ver. É a voz dele? Também. Ai, tá ficando. Tá ficando. Tá ficando. Por que não? É agora. É, amor. Ai, Bruno do céu, eu não quero nem ver. Pegou. Eu tenho outra chave que abre. Pegue, pegue. Eu vou pegar. Vai, visita, visita. Abreu. Ai, Jesus Cristo. Toma cuidado, viu, Senhor. Ai, meu Deus do céu. Ai, não tô a favor de fazer esse vídeo, Senhor. Hã? Não tô a favor de fazer esse vídeo, não. Tem, gente, tem a nova dele também. Nossa, essas novas dele. Essas novas dele. Ai, Bruno, é muito caro essas daí, Bruno. Não, 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 não. Bruno do céu, ele pegou muito caro. Você tá pisando. Você pega em mundo, menino. Ai, Bruno do céu. Não, não faz isso. Bruno, essa é nova, Bruno. Tá até com etiqueta. Ai, Bruno do céu. Ó, etiqueta. Ai, Jesus. Ó, etiqueta. Ai, Bruno. Ó, etiqueta. Meu Deus do céu. Bruno, ele tá passado. Ele passou que ele vai usar no novo. Ai, meu Deus do céu. Ih, Kelly, eu não vou fazer esse vídeo. Você faz com ele. Ai, meu Deus do céu. Bruno do céu. Ele é bravo, homem. Vou dar tudo. Ai, Bruno, essa não. Essa é a outra, vai. Dá uma mãe velhinha, Bruno. Não, tem que ser as novas pra ele. Fiquem bravos, não. Não tem graça, hein. Ai, Kelly. Ai, ele vai me matar. Ele vai me matar. Ai, Bruno. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bruno do céu. Ele caiu. Tá com etiqueta e tudo, meu filho. Nossa. Ai, ele nem pagou ainda. Foi parcelado. Nossa. Agora caiu. Ai. Ai, Bruno. Ai, eu não tô a favor de fazer esse vídeo, não, meu. Eu não tô a favor. Ai, Bruno do céu. Você só me mata, viu? Ai, Bruno do céu. Olha o que você tá fazendo com a roupa do seu irmão. Vou dar pro homem ali, tá precisando. Ô, Negueba. Negueba, vem aqui. Vem aqui. Dá um jeito nesse menino aqui. Ele quer dar roupa nova na mão dele. Ele acabou de comprar com ele essas roupas, meu Deus do céu. Pra mim? Que tá. Se fosse pra você, tava bom, meu Deus do céu. Vou pegar essa roupa. Vou pegar essa roupa. Bruno novinha, Dono Novo. Vou dar tudo. Ai, meu Deus do céu. Acho que eu não vou usar agora, já. Bruno. Essa foi mais cara. Não. Essa foi muito cara, Bruno. Essa foi muito cara. Não. Meu Deus do céu. Bruno. Ai, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Você quer uma pra você? Você quer? Ah, não. Nossa, ela tá pra você. Tem que dar aqui pra você. Meu Deus do céu. Não, mas essa daí nem foi usada. Não, Bruno. Me quebra. Só que tem uns dois minutos. Eu não tô a favor desse vídeo, Lucas. Você tá vendo esse vídeo, Lucas? Eu não tô a favor. É a culpa dele, senhor. Eu acho que ele foi tomar um ar. Ai, Bruno. Você vai fazer isso mesmo? Você tem certeza absoluta da sua vida? Ele tá precisando. Não, ele tá precisando. Mas seu irmão também tava precisando. Você sabe que ele é neurótico com a de roupa, senhor? Não, ele tá aqui por aqui. Ele tava precisando te ajudar. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus Cristo. Você não acha ele? Ai, eu não acho ele. Acho que ele foi embora. Acho que o Lucas mandou ele embora. Não, mas eu tenho certeza que ele tava. Acho que ele tá subindo ali, gente. Acho que ele teve que voltar na pracinha tomar um ar. Opa! Bota subir aqui, irmão. Aqui suas roupas que eu te prometi. Beleza, hein? Ó. O melhor ainda, ó. Tá até com a... Como que é? Até com a etiquetinha. Até com a etiqueta aqui, porque só são peitas novas, mano. Olha, tem pra mim e com meus irmãos. Ó, eu já vou apresentando pra você cada uma delas que conseguir ali, ó. Isso aqui é do Paris, uma manga compridinha. Olha o tecido dela. O tecido dela é bom. É louco. Show. Aí tem essa aqui. Como que é o nome dessa manga aqui? Lucca... Essa é da Paris também, né? Do Paris. Só que essa aqui é da Jordan. Da Jordan, ó. Da Jordan, ó. Só nessa daí eu mandei pra alguns 750 nessa ali. Ó, essa aqui, ó. Eu vou comprar meu guarda o pinteiro já. Já prometi. Aí sim. Essa aqui também. Essa aqui vai pro meu irmão, pô. Essa aqui também. Que que você ganhou minhas roupas? Não é essa que é minha. Que que você pegou no quarto das roupas novas? Ó. Ó. Olha esse aqui. Esse aqui é mais basicona, tá ligado? Que que você tá fazendo, Zé? Tá dando pra ele. E dando pra ele? Por que dando pra ele? Eu tinha prometido pra ele que ia fazer a boa. Tá ok, Bruno. Essas camisetas eu comprei esses dias. Eu não usei ainda. Você acha que só você pode ter essas roupas aqui? Claro que não, mano. Eu poderia ter comprado uma igual, mano. Não, mas é que eu nunca usei. Não, devolve aí. Você procura ali nas roupas. Devolve aí, ó. Que isso, Bruno. Depois de entrega, a gente não pode... Não, essas aqui são novas. Se quiser eu tenho umas lá que eu não uso mais pra dar pra ele. Mas é que não dá, Zé. Mas calma aí. Só porque... Dá, Bruno? Solta, Zé. Solta, Bruno. Solta. Vai estragar a camiseta. Solta. Então tá bom. Ó. Então você fica com essa e você fica com as outras. Pelo menos tem algumas aí. Pelo menos essa daqui. Não, não. Ó, Bruno. Para de graças. Valeu, irmão. Você vai comprar outras novas. Eu não tenho camiseta. Eu prometi. Olha quanta etiqueta. Eu prometi pra ele, mano. Bruno, para de graças. Nossa, eu fiquei pular. Calma. Ô, volta aqui, mano. A camiseta é nova. É minha. Ô, dá uma camiseta aí, meu irmão. Vai pegar lá, Bruno. Vai logo. Vai pegar, mano. Dá uma camiseta aí, ô. Dá minha camiseta, ô, ô. Nossa, que bom de explicação, Zé. É minha camiseta nova, Bruno. Mas e daí? Ano novo. Vida nova. Tá louco, Zé. Vai logo. Sacanagem, né, mano? Sacanagem. Vai, tio. Vai logo, cara. Ah, Luqueta. Eu falei que eu não tinha nada a ver com isso, senhor. Eu tô chorando por dentro, senhor. Eu falei que eu não tinha nada a ver. Eu falei que não era pra ele dar essas roupas, senhor. Mas ele é teimoso, senhor. Esse menino não tem jeito, Luqueta. Ele não tem jeito. Eu falei que eu fui com você comprar isso e ele quis pegar do mesmo jeito, senhor. Vai, Bruno. Ô, Bruno. Tô falando sério, Zé. Vai logo lá pegar as roupas, que isso aí é palhaçada. Vai logo. Vai que eu tô bravo, Zé. A camiseta novinha, Zé. Vai. Você me chamou, né? Vai. Reunião. Reunião. Reunião, reunião. Reunião, cacete. Diva, aquela que você me deu uma lacrada, eu posso pegar pra mim mesmo? É de Natal mesmo? Tchau. Eita, 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 eita. Vai quebrar a porta. Hehehe. Ei. Calma. Eita. Aquela camiseta da Jordan que você me deu, ela é minha mesmo? Ah, eu dei uma pra você também da Jordan? Deu uma lacrada da Jordan? Ah, 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 ah. Vai logo. Nossa, sério. Calma, calma. O moleque estourou só. Nossa. Abre a porta. Eu vou pôr rapidão aqui na gaveta e ele vai achar que eu venho. É, vai, vai. Posso abrir? Eu tô aqui olhando o sol prático. Lucel! Vem cá rapidão. Tô vendo o sol, a paisagem. Nossa, mas essa aqui é bonita, hein? Ah, essa é nova também. Essa você gostou, Magara? Essa eu gostei. É. Essa de qualidade, Magara? É de qualidade. Jordans, Jordans. Ai! Hehehe. Agressão não. Agressão feminina ainda. Ação tem reação. Ai, se eu fosse você eu fugi a mulher. Ai, não. Se eu fosse você eu fugi a mulher. Ai. Ai. Óbvio. Tô com um café da Estrelação. Ai! 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 Ação! Ação! Tô com urbano!